Fala amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje é o vídeo do desestresse, galera Essa semana todos os brasileiros foram apanhados por uma nojentice no nosso país, tá? Eu tô gravando esse vídeo no sábado, amanhã a gente vai tá fazendo uma manifestação Já fiz um vídeo sobre isso, tá? Se você puder, por favor, vá na manifestação contra Dilma, que vai ser amanhã Aí eu deixei no vídeo anterior, as datas das principais locais Se por acaso você estiver lá, tá? Dá uma passada lá pra ajudar na manifestação, beleza? Mas hoje é o dia do desestresse, essa semana a gente foi bombardeado por péssimas notícias Então vamos nos desestressar, tá beleza, galera? Nesse vídeo, galera, eu fiz... eu tô demorando a produzir vídeos no ARC, por quê? É porque pra eu conseguir todos os recursos pra fazer um vídeo legal, demora 3, 4 dias, né? E esse aqui demorou uns 2, 3 dias pra eu conseguir esses recursos Que recurso aqui foi? Mil e... não, 2.500 barras de ferro, tá? É... 400 óleos, tá? É... 600 sementinho peste e mais 400 polímero O polímero eu vou deixar fazendo aqui polímero, tá? É... por quê? Nós vamos precisar de tantos polímeros assim, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora Agora... galera, é o seguinte No vídeo de hoje, eu vou tá mostrando pra vocês Como é que a gente vai fazer esse negocinho aqui, ó Nem sei se vale tanto a pena por causa dos recursos Acredito que sim, né? Porque pra consumir 2.500 ferros Deve valer muito a pena você fazer isso aqui, tá? Isso é uma forja industrial Me falaram que ela assa carne e assa ferro E eu vou colocá-la no meu pássaro móvel Que é esse daqui, tá? Eu tenho 2 quetzal, né? Um tá aqui e o outro tá aqui Esse quetzal aqui, que já tá tudo equipadinho Ele vai ser um pássaro móvel Ou seja, eu vou colocar essa forja em cima dele E ele vai servir pra obter recursos Esse outro aqui, quetzal Depois que ele estiver pronto Ele servirá pra fazer domação de animais E outras cossitas mais Matar bichos e etc, tá? Esse vai ser o quetzal da guerra E esse vai ser o quetzal da construção, beleza? Então, sem mais delonga Vamos fazer aqui o nosso polímero Pra quem não sabe Pra você fazer polímero Funciona da seguinte forma Eu não vou ter aqui Mas aqui no vulcão Onde eu estou Pra vocês que ainda não sabem A localização fica aqui Exatamente nesses circulos Aqui tem umas pedras pretas Não vai ter porque eu já peguei todas E ainda tive que ir lá embaixo Pegar mais Deixa eu ver se eu acho Uma pedra preta aqui Pra te mostrar Eu acho que eu não vou encontrar Nenhuma pedra preta Mas o que tem essa pedra? Essa pedra Ela tem um material chamado Obsidian Que é o mesmo material Que também tem no Minecraft E é o mesmo material Que existe na vida real Tem muitas pessoas Que não sabem disso Mas o Obsidian, galera Ele existe na vida real, tá? Ele é uma mistura de larva Né? De vulcão Com hidrogênio da água Né? Então vira Obsidian É... É muitos anos pra se formar Não é igual aqui no jogo, né? Mas aqui também tem o Obsidian Com esse Obsidian Você vai ir no fabricador Vou mostrar aqui pra vocês agora, tá? Você vai precisar de... É... Para cada dois Obsidian E dois sementinhos peste Pra quem não sabe O sementinho peste é cimento, tá? Esse cimento você obtém É... Pegando o queratim E transformando ele Naquele... Naquele... Nesses objetoszinhos aqui, ó Que fica no chão Você transforma Tá vendo esses objetoszinhos aqui Você transforma o queratim No sementinho peste Ou então você pega um sapo E mata inseto Que é o que eu faço Pra pegar muito sementinho peste Eu fiz um vídeo desse aí atrás Pode olhar Na minha playlist, tá? Eu vou dar uma olhada aqui Se ficou pronto É... Aqui, ó Você faz aqui Tá vendo aqui, ó Nesse local aqui Você faz Então É... A sua... É... O seu polímero Você pode pegar o polímero Do pinguim Também, né? É... Que eu já mostrei Você pegando também Pra você fazer Esse polímero Você... Cada duas obsidianas E cada dois sementinhos peste Faça... Faz um polímero Então no caso aqui, ó Eu fiz Mais um bocado E agora eu acho que a gente Já está apto pra fazer É... A estrutura De produção Que é essa daqui Olha só A quantidade De recursos Que você precisa Você precisa De Dois mil e quinhentos metais Duzentos e cinquenta cristais Seiscentos sementinhos peste É... Precisa de... Petróleo Quatrocentos de petróleo E quatrocentos polímero Todos esses recursos São muito difíceis De encontrar Então Eu demorei Muitos dias Pra fazer Esse negócio aqui, tá? E finalmente Eu consegui Tá? Fazer a forja Vou desligar aqui O equipamento Que eu vou colocar ele Numa posição estratégica Lembrando Que é muito difícil Você conseguir isso Então você tem que saber Exatamente Onde você vai colocar Pra não perder Lembrando que no arco Você não pode movimentar Os negócios, né? Então O que que eu vou fazer? Eu vou colocá-lo Aqui, ó Tá? Por que que eu vou colocar Ele aqui? Porque Onde eu quiser levar A forja Eu levo, tá? É por essa razão Então eu posso Colocar ela lá em cima Ou aqui Tá? Eu prefiro colocar ela Aqui embaixo Por quê? Porque Aí fica mais fácil Da gente É... Depois É... Mexer nela, né? Pra não ficar subindo ali Não pôr escada Tranquilo É... Talvez eu vou colocar ela Na frente desse baú Aqui mesmo Caramba! Ela é gigante Galera Ela é gigante Meu Deus do céu Ela não vai caber Aqui não, galera Ai, caramba Eu pensei que ela é menor Não vai caber aqui Bom E agora Onde é que eu coloco Essa bicha? Será que eu coloco Em casa Ou coloco aqui Na montanha? Eu acho que eu vou Colocar ela em casa Tá, galera? Então É... Porque em casa É... Já que ela é tão difícil Assim de obter Eu vou colocar Eu vou colocar ela lá em casa Tá? Posso colocar ela até em cima Lá Onde os quartzo ficam Então no segundo andar Eu vou ver E... Eu vou... Dar uma pausa aqui E já volto Pra mostrar pra vocês A função dela Tá? Eu podia levar um pouco De ferro também Deixa eu ver se eu tenho ferro aqui Sabe por quê? Porque aí Eu já testo ela A produção Com carne E com ferro, né? Segundo a galera Ela produz Muito, muito ferro Então eu vou levar Umas barras de ferro É... Pra gente Testá-la, tá? Então eu vou pegar aqui Eu tenho algumas Algumas porções De ferro aqui, ó Vamos levar ela Pra lá, né? Pois é, galera Eu tô numa indecisão Não sei se deixa estranho Aqui Ou levo pra lá Porque lá Eu vou ter que levar O ferro pra lá, né? Que é muito pesado Mas também Eu vou poder fazer Os assados lá, né? Hum... Que indecisão Não sei exatamente Pra qual local Eu deveria levar Mas eu tenho a impressão Que lá Ah, então eu vou fazer o seguinte Vou deixar esses trens Aqui mesmo Por quê? Porque se caso eu precisar Fazer o assado Eu venho aqui rapidinho E faço E aqui Aqui acho que é mais fácil A gente fazer Mexer com os ferros Aqui, tá? Então Vou... 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 Ver se ela consegue Colocar aqui em cima do chão Mesmo Ou tem que fazer uma base Para ela Qualquer coisa Eu já tenho madeira Aqui também Ela não coloca Ela é muito grande Galera Muito, muito grande Olha isso O tamanho desse negócio É por isso que precisa Tanto De ferro Tá? Ela precisa de um piso Mesmo Eu acho que quatro pisos Já resolve Vou dar uma pausa Aqui enquanto eu faço Esses pisos E já volto Belezinha, galera Já fiz o piso E eu vou colocar ela aqui De uma forma Que ela fica no centro Tá? É... Aqui eu não preciso Preocupar com alguém Invadir Porque... Eu tô jogando No meu mundo Né? Mas enfim Se eu achar Que estiver entrando Alguém aqui Mesmo assim Que as vezes Entra uns penetras Aqui O que que eu faço? Eu coloco umas paredes Nela E fica tudo certo Beleza? Bom Vamos colocar Nossa fornalha Aqui Deixa eu ver Eu acho que vou colocar A frente dela Pra cá Tá? Opa Nossa Ela é muito grande Galera Vocês não tem noção Disso Olha O tamanho Da bitela Nem a base Conseguiu Alcançar tudo Mas enfim Tá prontinha Pra funcionar Eu ainda não sei Como que ela funciona Nós vamos aprender Agora Se ela é movida A gasolina É necessário Gasolina Para operar Muito bem Eu tenho gasolina Um monte A gasolina Por sinal E tenho muita Gasolina Em casa E posso fazer Muita gasolina E gasolina Não é o problema Então Vamos pegar Um pouco Dessa gasolina Aqui Vamos deixar Só 10 unidades Beleza Pegamos a gasolina Tá? Vamos colocar Aqui a gasolina Na nossa Fornalha Industrial Que é muito Muito bacana Agora Eu quero fazer Os testes Os testes Que eu falei Com vocês Pra ver Se realmente Ela compensou Esse gasto De material Tá? Primeira coisa Carne crua Vamos ver Se ela funciona Com carne crua Ih Você tá fraquinho De carne Aqui né filho Tinha que pôr mais Umas carninhas Não sei Vamos lá Você tem carne Aqui Ah você tem Muito bem Vamos pegar A carninha Desse pássaro Aqui Um pouquinho Só Pra fazer Testes A ideia É a gente Testar Os itens Pra ver Que que funciona Aqui na Nossa Fornalha Industrial Tá? Vamos colocar Aqui a carne Ok? A carne Não coloca? Ah Caramba Não coloca Carne Não coloca Carne Não Galera Então Ela não serve Pra carne Ou aquilo Que eu imaginava Que ela fazia Um tanto De carne Ao mesmo tempo Pode tirar O cavalo Da chuva Que deve ser Outro Equipamento Esse aqui Não é Beleza? Então Vamos Pegar O metal Vamos ver Que o metal Que se com metal Ela funciona Pesado Beleza Vamos tentar Com metal Aqui Ah Sim O metal Ela funciona Né? Vamos ver Como que é A produção Dessa bicha Com metal Galera Olha Isso Que bacana Hein? Nossa Que legal Mas Será Que ela Só serve Por metal Eu tenho Que fazer Teste Com outros Itens Tá? Pelo Que eu li Aqui Olha Só Vamos Dar uma Lida Aqui No Grammar Point Novamente Olha Só Aqui Está Dizendo Refina Os recursos Em massa Alimento Por gasolina Ah Tá Ela Transforma Alimento Por gasolina Ah Não Alimentado Por gasolina Só pode Ser Criado Usando Fabricador Então Ele Refina Recursos Em Massas Tá Então Eu Acho Que O Metal É Um Deles Mas Tem Outros Recursos Que Ele Pode Refinar E Aí Nós Vamos Ter Que Descobrir Que Recursos São Esses Tá Galera Galera Do Céu Olha Isso Transformou Tudo Em Metal Muito Muito Bom Vamos Pegar Todos Os Metais Que A Gente Tem Vamos Colocar Aqui Deixa Eu Ver O Quanto De Gasto De Gasolina Que Ela Tem Eu Tinha Posto 70 Se Não Me Engano Tá Muito Pouco Gastou Só Uma Unidade Então Vamos Pegar Os Metais Desligar Desligar E Vamos Fazer Um Testo Agora Fiquei Curioso Vou Tirar Esse Metal Que Já Tá Aqui Dentro Beleza Vamos Tirar Esse Metal Que Já Tá Aqui Dentro Lembrando Que Cada Vez Que Você Liga Ela Gasta Uma Unidade Não Quer Dizer Que Ela Tá Gastando Porque Você Ligou E Gastou Uma Unidade Tá Então O Melhor É Deixar Ligado Só Desliguei Que Eu Quero Fazer Um Testo Beleza Então Vamos Lá Vou Guardar Esse Metal Aqui Tranquilamente Guardado Beleza Isto Mesmo Agora Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou POR Muito Metal Aqui Muito Metal E Eu Quero Saber Quanto Tempo Ela Asse Metal Vamos Dar Uma Pausa E Já Volto Beleza Galera Voltei Aqui Olha Só Eu Deixei 200 400 800 942 Né Vamos Ver Qual É O Tempo Que Ela Demora Para Assar Isso Aqui Tudo Tá Vou Contar Agora Tá E Já Mostro Para Vocês O Tempo Galera Voltei Aqui Só Para Vocês Verem Como É Que Fica Bonito A Noite A Bicha Olha Só Que Legal Muito Bacana Mesmo Tá Agora Eu Vou Fazer Um Outro Teste Tá Terminando Ali Eu Vou Falar Para Vocês O Tempo É Não É Mentira Quem Fala Que Instantâneo Não É Assim Também Mas É Bem Mais Rápido Que A Outra Muito Mais Rápido Que A Outra Tá Eu Vou Falar Para Vocês Daqui A Pouquinho Tempo Só Para Vocês Terem Uma Noção Beleza Galera Acabou De Acabar E Eu Tinha Começado É É Meio Dia Mais Ou Menos Meio Dia Na Verdade Foi 11 59 Agora É Meio Dia E 3 Então O Tempo Gasto Para Fornalha Foi De 4 Minutos Para É 934 Ferro Se eu Não Me Engano Foi Isso Que A Gente Colocou Né Então É Muito Muito Rápido Para O Ferro Mas Além Do Ferro Ele Faz Outra Coisa Na Verdade Vamos Fazer Um Teste Aqui Para A gente Testar Se Faz Realmente E Para Fazer Isso A gente Vai Precisar De Tecido Que É Para Fazer Gasolina Quanto Tempo Ele Faz A Gasolina Tá Então Vamos Colocar Aqui O Tecido E Vamos Colocar O Óleo E Vamos Ver Aqui A Rapidez Que É Para Fazer A Gasolina Que É Uma Coisa Que Demora Muito Também Tá É Vamos Dar Uma Pausa Aqui Daqui A Pouco Eu Volto Para Falar Para Vocês Tempo Exato Beleza Galera Acabou De Fazer 125 Gasolina Em Menos De Um Minuto Galera Vocês Não Tem Noção Da Rapidez Que Essa Bicha É Poderosa Você Não Pode Deixar De Ter Uma Bicha Dessa É Muito Muito Difícil De Fazer Mas Vale Muito Muito Apenas Ser Feito Tá Galera Muito Bacana Olha Só A Quantidade De Itens Que A A A A Que Bacana Vou Até Desligar Aqui Vale Vale Muito Muito A Pena Você Ter Uma Bicha Dessa Olha A Quantidade De Ferro Galera É De Impressionar Qualquer Um Realmente Tá Galera No Vídeo De Hoje Era Este Tá Eu Espero Que Vocês Realmente Tenham Gostado Tá Eu Queria Pedir Novamente Vocês Que Puderem Ir Tá Eu Vou Colocar O Vídeo Hoje No Sábado Mesmo No Canal Vocês Que Puderem Ir Na Manifestação Que Vai Acontecer Amanhã Eu Fiz Um Vídeo Sobre Isso O Vídeo Anterior Pode Assistir Que Vocês Vai Situar Tá Puderem Ir Na Manifestação Amanhã Que Vai Decidir O Futuro Do Nosso País Por Favor Vai O Que Eles Estão Fazendo Com Nosso País É Brincadeira Tá E Muito Obrigado Por Ter Assistido Esse Vídeo Muito Bacana Foi Tão Bom Ficar Com Vocês Fiquem Com Deus E Fui